É um prazer gigante trabalhar com músicos tão talentosos, com jovens, eu mantenho atualizado, eu tenho um carinho muito grande, tenho um orgulho muito grande quando eles dão esse passo, eles ficam na orquestra um tempo, depois vão fazer parte de orquestras grandes, passam em concursos, vão para a Europa, viajam o mundo, então eu fico muito orgulhoso, tenho um carinho muito grande por eles e a gente tem contato até hoje, a orquestra é uma orquestra que tem uma importância e ela toca o coração não só dos músicos que dela participam, mas também de ser uma orquestra simpática, uma orquestra que atrai um grande público e o público percebe, agarra o amor que a gente faz esse trabalho e é tão gratificante trazer, sabe, alegrar as pessoas e trazer essa mensagem, é um tempo que a gente está precisando muito de amor e carinho, né, é um carinho, isso aí. Parabéns ao orquestra experimental que venham mais 30 anos. Foi Torém, uma obra composta pelo André Memari e teve a participação no coraduto da Escola Municipal de Música e como solista a cantora Mara Luí Miranda. Foi uma obra lindíssima que que era baseada em uma dança bastante cultivada pelos índios Tremembés. E aí E aí E aí E aí E aí